E aí galera que falaram, é isso aí pessoal, mais um episódio aqui da nossa série, né, aqui com o Sião, né, no Kaiser Reich, a gente unificou aí, né, algumas nações já, e é o seguinte, agora a gente tava aqui, né, realizando uma campanha aqui na China pra gente poder pegar um território aí que, com mais recursos, né, com mais população, pra gente virar a potência que a gente tanto quer virar, né, e talvez se dê aí a gente entrar aí em conflito aí com a comuna da Índia, né. E aproveitar que eles estão em conflito, né, com vários caras também, com os outros, com Portugal, com a República Francesa aqui, com a Austrália, com o Canadá e tudo mais, né, e ver se a gente pega alguns territórios aqui também, né, seria uma boa, se a gente pegasse aqui esses territórios aqui, já era bom, né, se a gente pegasse um pouco mais, melhor ainda. Mas é isso, tá ligado, pessoal? Deixa eu ver só, um ataque surpresa neles ia demorar um mês, é, ia ser tempo suficiente pra se posicionarem as tropas deles, a gente tem 18 divisões só, né, um total de 146 mil homens, não sei se será suficiente aí pra bater de frente com as tropas que eles se posicionaram aí. Bem, mas é isso, a gente pode arriscar, né, mas primeiramente eu acho que é melhor a gente pegar o que dá pra gente pegar aqui na China, né, e depois partir lá pra Índia. Bem, dito isso, vamos lá, as nossas tropas aí estão se posicionando, né, e algumas delas estão avançando, sim senhor, sim senhor. Algumas delas estão resistindo aí os ataques, esses ataques fortes, né, Reliability, isso mesmo, isso mesmo, vamos lá. Seguinte, por aqui eu acho que a gente já consegue encurralar esse cara aí, vamos lá. Opa, essa aqui tá tentando parar a gente, ok, deixa ele se derreter aí contra a gente, e aí, encurralado, exatamente, encurralado. Acabou aí a brincadeira, vamos agora avançar pra aqui, pra encurralar essa aqui também, pegar aqui essa península aqui, né. Deixa eu ver, por onde mais, acho que não tem mais nenhum lugar assim que dá pra gente avançar, né, então vamos avançar por aqui pelo norte, que é onde dá pra gente avançar. Vamos lá, vamos atacar aqui com esses caras aqui, e exatamente, pega aí mais essa cidade também, pra gente ter mais participação aí no conflito, que a gente tem uma boa quantidade de participação, só que quanto mais, melhor, né pessoal. Pra quem não sabe aí, a participação num conflito, ela contribui pros pontos que você vai ter depois na Conferência de Paz. A Conferência de Paz acontece quando você derrota uma nação, né, e quantos mais pontos você tiver, mais território você consegue pegar, ou se você quiser fazer fantoche também, é muito melhor, tá ligado, mais poder você vai ter na Conferência de Paz, o que é uma coisa muito boa, né, como é lógico. E é o que a gente quer, né, quanto mais melhor, pra gente ficar o mais forte possível aí, né. Porque depois, se por algum acaso, a China quiser aí pegar esse território de volta, né, porque eu compreendo, né, território aí que eles têm claim e tudo mais, são territórios aí que eles são deles, né, supostamente, por assim dizer, né, eu entendo aí, mas é complicado. Então a gente vai precisar, né, é bom ter um poder aí, ser forte pra poder enfrentar eles caso isso aconteça. Eles tão querendo encurralar a gente, vamos avançar pra aqui, você pega aqui, você avançar pra aqui, exatamente. Você continua atacando aí só um pouquinho, e exato, ok. Perfeito, perfeito. Ok, a gente pode avançar pra aqui, esse cara fica aí agora. O que a gente pode fazer, o que a gente pode fazer? Implementar reformas. Vamos implementar reformas, vamos implementar reformas. Vamos, vamos, vamos. A gente mudou o nome da nação? Ainda não, ok. Seguinte, vamos tentar... Segura esse cara aí, vamos tentar encurralar aquelas ali. Aqui assim. Você vai pra aqui assim, vai pra aqui. Perfeito, ok. A gente vai ser uma nação do povo tailandês. A gente continuará a Sião. Não, povo tailandês, isso mesmo. Reino da Tailândia. Sim, senhora, a gente mudou pra reino da Tailândia. Que da hora, que interessante. Que interessante, realmente. Vamos lá agora acabar com essas duas divisões. Mais duas divisões aí. Irão declarou no Império Otomano. Nossa, se a gente tivesse lá perto, a gente podia se aproveitar tanto desse conflito. Mas enfim. A gente já tá se aproveitando aqui de um conflito, né? Também a gente não pode pedir muito. Porque depois a gente, quem quer tudo acaba não tendo nada. Então é melhor a gente ter calma aí com a nossa situação, né? Ok, deteção de rádio. Vamos ver esse aqui. Seguinte, o que mais que dá pra gente fazer? Deixa eu ver. Vamos fazer esse aqui. Aqui parou. Aqui pode parar também. Vamos deixar o pessoal se reposicionar aí. Armano, Instrutor, Império Otomano. Esse cara aqui também. Ah, ele tá em conflito lá com os outros caras. Ui, então talvez a gente vai ficar sozinho aqui contra estes. O que não vai ser bom. O que não vai ser bom, hein? Opa, vamos tentar aqui fazer o seguinte. Opa, 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 opa. E deu, ok. Vamos passar pra, né? Pra se juntar com o povo tailandês aí. Segurei esse cara já que ele se quis auto-encurralar. E a gente já desencurralou. Exatamente, 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 ok. Então é o seguinte. Vamos pegar tudo. Tudo que der, calma aí. Vamos pegar aqui assim. E assim que der a gente vai fazer core. Eu entendo que a outra China vai querer pegar o resto. E vai demandar aí alguns territórios, né? Faz sentido, sim senhor. Mas é como eu já disse, pessoal. A gente vai tentar pegar o máximo que a gente puder. Exatamente, ok. O que mais que eles querem? Ah, esse aqui. Esse aqui também quero. Também quero isso, também quero isso. Exato, ok. Porque foi a gente que ajudou eles nessa vitória, né, pessoal? Foi a gente que contribuiu aí. Foi a gente que fez essa vitória pra eles, né? Então vamos lá ter calma, né? Bem, vamos agora posicionar o pessoal todo aqui. Né, vamos acabar aqui com isto. Esses encolados aí já acabou com eles, ok? Perfeito. Vamos fazer esse aqui pra aumentar mais 5% aí na velocidade de pesquisa. Que é muito bom. Aqui, vamos deixar esse aqui por enquanto. Já tá bom demais. Mas vamos... Isso aqui diminui o nosso poder político. Ui, 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 ui. Não precisa de... Ah, primeiramente. Eu gostaria de tratar de paz com o inimigo. Eletrificar a nação era uma boa, hein? Construção. Continuar o programa de eletrificação. Seria bom, mas a gente não tem recurso agora pra isso. Indochina. Ah, mas a gente precisa mandar a Ásia do Oeste aqui. Tá complicado, né? É, tá complicado aí porque eles são fantoches aí da Alemanha. E eu não quero nem um pouco me envolver em nenhum tipo de conflito aí com a Alemanha não tão cedo, velho. Não tão cedo, tá ligado? Então, né, meio complicado. Bem, vamos acabar com mais esse. Ih, exatamente. Acabou com ele. Vamos avançar já aqui. Perfeito. Opa. Aqui assim. Aqui assim. A China cuida do território deles. A gente cuida do nosso, né? Acho que é o que faz sentido aí, né? Você. Tá ganhando desse, cara? Então, continua aí. Tá ganhando, tá indo bem. Seguinte. Vamos avançar pra aqui. Vamos ver sim. Você segura aqui. Você segura aqui. Você segura aqui. Você também, você também. Filho da mãe Bem A gente pode fazer isso aqui assim Mas alguém tinha que segurar Ok faz aqui assim Perfeito Ok a gente já conseguiu anexar Anexar não Encurrular algumas divisões Filho da Ok 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 calma Qual é que vai ser a língua nacional? Tailândia Tailândia, Tailândia A gente também ganha instabilidade com isso Que é o que a gente quer, né? É o que a gente precisa Ainda não apareceu pra gente poder Fazer Fantástico desse cara Então vamos anexar o que dá pra anexar aí, né? Vamos ir anexando aí Aqui deve ter muita gente, né? Ok, avança pra aí Você avança pra aqui também Você tá avançando pra aí, perfeito Encorralar esse cara Exatamente Acabei com ele Exatamente Carrinho, vai pra aqui Exatamente Vamos fazendo isso, Focus Tá indo bem, hein, pessoal? Tá indo bem, tô gostando, tô gostando Isso mesmo, isso mesmo Ali Isso mesmo Avançando, avançando Ok, a gente tá fazendo bons avanços, hein? Bons avanços, bons avanços Vamos avançar pra aqui O seguinte Vamos 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 pôr espionagem aqui Nesse cara aqui Porque, né? Picado, picado Bem A Filipinas é fantoche deles, né? Ok Como é que a Filipinas... Nossa, a Filipinas tem ali um pedação de terra, hein? Ok, ok, ok Deixa eu ver o Japão O Japão é forte pra caramba também Deixa eu ver uma coisa que dê pra fazer aqui Vamos pôr esse cara pra aqui assim Exato Deixa ele atacar em rir Segurou, 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 segurou Ah, o cara saiu ali Conseguiu fugir até Ok Pelo menos a gente encolalou esse cara Esteve bom E esse cara aqui também tá encolado Que tá bom também Vamos avançar por aqui Por ali não dá Tem água, né? Então não dá Teria que bater ali de frente Pega esse aqui Exato Tá complicado aí a questão Ok, a gente avançou ali Você faz o seguinte Você faz por aqui A gente tem que preservar O mercado tailandês É, vamos preservar o mercado tailandês Tem 140 aqui Não era esse mod que não tava dando Não Não me lembro qual era o mod que não tava dando Esse aqui Mas é isso Ainda bem que esse aqui dá Pra gente poder fazer core aí Nos territórios que a gente precisa fazer core Né Aí Aí Perfeito Ok Perfeito 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 Faz o seguinte Exatamente Exatamente Ah velho Você tá me zoando Eu acabei de fazer encolamento aí Aí você me zoa demais Aí você me zoa demais Avança pra aqui Nossa Não dá Corta esse cara Corta esse cara Encolado Sim senhor Sim senhor Encolado Muito bem Muito bem Onde mais que a gente pode avançar Por aqui Quer dizer A gente pode pôr todo mundo pra atacar Né Já Já tá aí Sucesso o suficiente Pra fazer um ataque forçado Isso mesmo Sim senhor Sim senhor A gente podia fazer um micro Um pouco mais de micro Pra não perder tanto equipamento Nem tantos homens Tudo mais né Mas É Vamos assim Que a gente precisa acabar Com os conflitos rápido Né Isso velho Deixa eu ver a nossa participação Nossa participação tá boa Mas é Quem é que vai ser vitorioso Ui Deixa eu ver Ganhar menos habilidade Poder político por dia Poder não core Fazer uma colisão Com os nacional populistas Com o liberdade de mercado Vamos nesses Depois outro dia Outra hora Outra run A gente vai com outros Ok Autocratas paternais A gente tá com eles agora Venezuela vota Por um governo sindicalista É isso que eu ouvi Você tá me zoando Se foi isso que aconteceu Você tá me zoando Aí não Bem Vamos ao seguinte Vou aqui assim Reposicionar Fazer assim Exato Ok Mongolia É isso aí O clique de má Acho eu Não O clique de máquina É só Mongolia Nossa senhora Mas bem Vamos acabar ali com aqueles caras Aqui Vamos agora dar um toquezinho Na tecnologia de Avião Sim senhor Depois a gente volta Aqui Todo mundo ataca Sim senhor Finalmente Finalmente Agora Ah eles querem isso né Mas eu também Exato Também quero Perfeito 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 Ok agora a gente já pegou Uma grande parte aí Agora a gente pode se aproveitar Desses caras Ah tá sendo garantida Pela Ásia do Oeste Mas se a Ásia do Oeste Nos atacar 331 mil homens no máximo Se a gente tivesse mais gente A gente podia atacar Nesses caras Não só pra pegar Território daí E se aproveitar Desse conflito Mas também Pra acabar aqui Com a Ásia do Que a Alemanha É da Ásia do Oeste Porque se a gente Acabar com esses caras Velho A gente vai poder Unificar isso aqui né E vai ser muito Muito top Velho Vai ser muito top Deixa eu ver uma coisa Vamos apagar isso aqui Apagar isso aqui O que não der aí Coisa a gente Pior que a gente Também não tem Experiência De conflito Pra poder Fazer só homens Com armas Com armas né Divisões Só homens Com armas Que é o que eu queria Estar fazendo Ah Esses aqui São só São os homens Ah ok Ok Então vamos Fazer mais Não dá É preciso de equipamento De fataria Velho A gente não tem Sério Nossa Nossa A produção Tá muito Ruim Velho Deixa eu ver Esse clique aqui Complicado A gente podia Atacar E se aproveitar né Mas Esse aqui Tá dando um pau Neles Quer dizer Esse aqui Tem várias divisões Só que elas Não são assim Tão fortes A gente pode Ajudar esses caras A atacar Esse aqui Só que o melhor Era atacar Esse aqui Memo Ai ai E se a gente Quiser atacar A Índia Calma aí Vamos pôr A nossa espionagem Aqui Eles já Unificaram Esquece Já unificaram Já unificaram Já tão fortes Pra caramba Esquece Nossa Já não dá Mas é Vamos nesse aqui Então Já é melhor que nada Já que tá aí Já que tá aí É melhor que nada Já tem armas melhores Aqui A gente já pesquisou Armas melhores Aí O que a gente pode Pesquisar agora Montanhas melhores Também tá bom Aqui Vamos ver assim Exato Posicionar aí O pessoal Né E Vamos justificar Nesses caras Então Trinta e cinco dias Aí Ok Velho A nossa questão Aí das armas É que complicou A questão toda Velho Complicou tudo Deixa eu ver se a gente Pode comprar de alguém Aí Quantidade 2.500 De quem? Mitel África Vamos Vamos comprar Vamos comprar Vamos comprar Vai 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 Comprei isso Ok Ok Daqui a pouco Tá chegando aí Calma Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Assim Metade vai pra aqui então Exato Vamos ajudar esses caras Que até é bom Esses caras Depois ficarem vivos Quando a gente atacar eles A gente vai Esses caras vão nos atacar E a gente não vai estar em guerra Com a Alemanha A não ser que eles chamem a Alemanha Porque eles podem chamar o Reich Pact Ai complicado A gente não vai poder atacar aqueles caras Pelo menos não tão cedo Pelo menos não tão cedo Negócio da China Vamos liberar como fantoche É isso? Isso Vamos liberar como fantoche A gente ficou com Com o que a gente tinha cor Acho que sim Acho que sim Bem Vamos pegar mais isto E fazer cor também Tal E aqui Vamos fazer isto Ok Vamos fazer isto Para a gente se recuperar Da Estabilidade econômica E vamos Declarar nesses caras Eles chamam nossos aliados Vamos chamar esse cara aqui Exatamente Vamos aqui assim No 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 Nisso tudo não Só Nas nossas fronteiras E dos nossos aliados Dos nossos aliados diretos Ok Vamos lá Fazer assim E a gente vai ter que mandar um turbo Velho Mas isso né Como é lógico Pessoal Vai ter que ficar aí Para o próximo episódio Mas é o seguinte A gente já está muito grande Muito grande E muito forte E a gente vai ficar ainda mais forte A gente está comprando aí Armas e tudo mais A gente vai comprar ainda mais Daqui a pouco Opa A gente já tem umas arminhas aí Está chegando E daqui a pouco a gente vai comprar mais Pessoal Para a gente poder produzir mais divisões Né pessoal Mas é isso Esse vídeo vai ficando por aqui Esse episódio foi muito bom A gente fez muita coisa Gostei muito Espero que tenham gostado Como eu gostei Valeu Falou Fui Fui Fui